Olá amigos e amigas e afiliados do AWEP, olha eu aqui novamente pessoal, então vou ensinar nesse momento como criar ou fazer ou se cadastrar no AWEP, então você recebeu o link de um amigo, de uma pessoa que enviou através do WhatsApp, através do bate-papo do Facebook, do Telegram, de qualquer jeito você recebeu o link do AWEP, o que você vai fazer? Primeiro você vai clicar no link, isso aqui é o meu exemplo, clica no link, quando você clicar no link vai fazer o seguinte, vai abrir essa aba, então você vem direto para o site do AWEP, tanto pelo celular como pelo computador você faz isso, você vai clicar em cima aqui, desse nome, é um exemplo, não é do meu nome, é do link que a pessoa indicou, estou dando um exemplo, de como fazer o cadastro no AWEP, então você clica aqui em cima, junte-se a Edinaldo, junte-se a Patrícia, junte-se a Paulo, junte-se a Maria no AWEP, tá pessoal? clica aqui em cima, ok, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, o seu e-mail, entendeu? E-mail você vai colocar aqui, entendeu? Vai colocar um nome de usuário, tipo Paulo 12, Maria 20, Maria Costa, tudo junto, tudo junto, João 15, Pedro Henrique, exemplo, tá? Tudo junto, tipo assim, ó, Paulo 12, deu verde, porque tá aceitando, entendeu? Maria 12, Maria 15, etc, Patrícia ou nome de usuário fictício que você deseja, né? Entendeu? Aí fez isso, você vai fazer isso aqui, ó, criar a palavra passe, quer dizer, é a senha, coloca a senha aqui, ó, entendeu? Vai repetir novamente a senha, ó, vai repetir a senha, aí você vem, tá vendo esses números aqui? É o que vai aparecer pra você aí na hora, quando você estiver fazendo o cadastro, no momento, 93, 69, 8, vai aparecer diferente, né? É igual, tá aparecendo aqui, é, vai ser sempre diferente, aí coloca, é, os números, né? Aí você vai clicar aqui, ó, criar, criar, criar conta, quando você clicar aqui, ó, vai aparecer pra você baixar na Play Store, Olha, quando você faz aí pelo celular, ela vai pedir pra você baixar na Play Store em OS, aí você continua, né? Você vai receber uma notificação, um código no seu número de telefone e também um link lá no teu e-mail, o que você tem que fazer? Você tem que clicar no link pra validar o seu cadastro na web, é simples, espero que vocês tenham compreendido, pessoal, entenderam? Então, fica aí o meu grande abraço, fui, fui!